Música A Universidade Estadual do Oeste do Paraná, Unioeste, por meio da Pró-Reitoria de Graduação, a Prograde, a Comissão Universidade para os Índios, a Cuia, divulgou o resultado do 16º Vestibular dos Povos Indígenas no Paraná. As informações com o Bruno Petri. Neste ano, o vestibular oferece seis vagas suplementares para cada Universidade Estadual do Paraná e dez vagas suplementares para as Universidades Federais. O edital divulga a relação com os nomes dos candidatos em ordem de classificação para cada universidade. A classificação dos aprovados é realizada de acordo com a opção da instituição escolhida no ato da inscrição. Os selecionados devem realizar a matrícula em primeira chamada nos dias e horários estabelecidos pela instituição em que foram convocados. O vestibular dos povos indígenas foi realizado nos dias 30 e 31 de outubro. O edital completo está disponível na página da Prograde no site da UEL. E aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho